Já vi, vou ver de novo, Érica Cocay, eleita pelo povo Eu comecei há 38 anos atrás, lutando contra a ditadura e lutando pela democracia Érica Cocay, é 1331, mulher de luta, de coragem Força, direitos humanos, eleita pelo povo, quero ver de novo na Câmara Federal Eu vou votar, o povo quer, a deputada que defende a mulher Os direitos das crianças, dos índios, dos excluídos Já vi, vou ver de novo, Érica Cocay, eleita pelo povo O mandato só tem sentido se for pra transformar a sociedade Érica Cocay, é 1331, mulher de luta, de coragem Força, direitos humanos, eleita pelo povo, quero ver de novo na Câmara Federal Eu vou votar, o povo quer, a deputada que defende a mulher Os direitos das crianças, dos índios, dos excluídos Já vi, vou ver de novo, Érica Cocay, eleita pelo povo Já vi, vou ver de novo, Érica Cocay, eleita pelo povo